Qual a diferença entre um freio menor, um freio menor capuchinho e um freio menor conventual? O carisma franciscano é bastante amplo, por isso as três ramificações da ordem primeira, a ordem dos frades menores, a ordem dos frades menores capuchinhos e a ordem dos frades menores conventuais são os ramos de uma mesma árvore, o carisma franciscano. Essas três ordens surgiram em um certo período de tempo para enfatizar algumas características do carisma franciscano, ou seja, alguns frades queriam mais ficar próximos do espírito missionário e por isso desenvolveram uma nova forma de ser franciscano, que são os capuchinhos. Alguns irmãos franciscanos queriam permanecer numa vida mais conventual e a dinâmica do convento, da fraternidade e assumiram então para si essa característica e por isso são os conventuais. E os ordem dos frades menores que não tem um outro sobrenome, somos nós franciscanos da província franciscana e que assumimos tanto a missão quanto a vida conventual e também outras características que são próprias nossas. Hoje as diferenças entre elas são muito sutis, algumas diferenças no hábito, na dinâmica, nas prioridades de trabalho, mas ambas vivem em harmonia e completam o carisma franciscano, cada uma com o seu enfoque. Caso você tenha mais alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Paz e bem! Tchau! 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 Tchau!